Nossa excelente Clara Nery ao vivo diretamente do Rio de Janeiro, bem perto de um local em que um caminhão pegou fogo. Agora imagine um caminhão pegar fogo dentro do túnel. Você lá dentro do túnel e tal, sem ter condição de ir pra frente nem pra trás. O trânsito ali talvez travado, engarrafamento, você sem condição de ver absolutamente nada. E esse pânico todo, deixa o áudio aberto, por favor. Olha isso, fumaça escura pra caramba. Não, o cara tá tossindo não é à toa. Imagine você ficar inalando isso, nós sabemos que pessoas morrem por causa disso. Você ficar em um local fechado ali e inalar durante muito tempo esse tipo de fumaça, você morre asfixiado. O nosso sangue não consegue transportar o oxigênio como deveria transportar devido à intoxicação da fumaça. Agora, ô Clara, eu tô vendo ali e vi a imagem agora e dividi a imagem com quem tá nos assistindo. É uma imagem que traz uma agonia em todos nós, né? Imagine você dentro do túnel ali, o caminhão pegando fogo, a fumaça tomando conta e você querendo sair e não conseguindo sair de dentro do túnel. O que rolou com esse caminhão aí, ô Clarinha? Muito boa tarde a você, um ótimo trabalho. Boa tarde, Joel, boa tarde a todos. Pois é, um caminhão que transportava bebidas, pegou fogo dentro do túnel da Covanca, na linha amarela, e aí acabou causando muito transtorno, né? Essa via expressa que, inclusive, o Rômulo vai mostrar pra gente, a gente tá na parte exatamente do pedágio agora, o trânsito liberado, mas a via expressa ficou por quase cinco horas fechada nos dois sentidos. E, claro, como você falou da situação da fumaça, como a gente consegue ver, desespero pra quem passava perto, principalmente pros motoristas. Então, a gente já tem uma média aqui, quase cem pessoas precisaram ser hospitalizadas, a maior parte delas, por conta da inalação de fumaça. E tem gente em estado grave, Joel, a gente tá acompanhando o estado de saúde dessas pessoas. Caramba, Clara, tá vendo cem pessoas hospitalizadas. Então, foi grave mesmo, não foi algo simples, não, distante disso, algo gravíssimo.